Vale a pena pagar a aposentadoria comum usando a conversão de tempo especial? Um pouco já respondi, né? Mas essa pergunta bate na cabeça da galera, né? E é muito importante, é muito importante, mas muito importante mesmo, né? A gente falar para a sua audiência e a sua audiência replicar esse conhecimento. A gente planeja quase tudo na nossa vida, né? Talvez a gente não planeje aquelas coisas mais estruturais que deveríamos planejar, a gente não planeja. Mas pensa comigo, você que está aqui acompanhando esse vídeo, nesse momento, está acompanhando essa live aqui. A gente planeja no nosso dia a dia, a gente planeja bastante coisa. A gente planeja a ida no supermercado, a gente planeja até a ida para o trabalho, o que a gente vai fazer no trabalho. A gente planeja o final de semana, a gente consegue planejar aí, de repente, até a festa de aniversário, o churrasco com os amigos. A gente planeja um monte de coisas, mas a gente deixa de planejar muitas outras coisas. Planejamento não é um hábito muito da gente, sim. Um planejamento que eu digo assim, é aquele que você para, pensa, dedica tempo, né? E você consegue fazer um estudo, um olhar. Então, é necessário você fazer isso. Principalmente em relação àquilo que agora, depois da reforma, é necessário você planejar a sua aposentadoria. É necessário você planejar a sua aposentadoria porque tem algumas coisinhas novas que antes não existiam. Uma delas, por exemplo, é essa que eu acabei de falar. Qual é a alíquota da sua aposentadoria? Ah, você vai se aposentar? Vai. Quando? Então, você vai fazer um planejamento para ver quando você vai se aposentar. Depois, você vai responder a pergunta, é quanto que você vai receber? Então, é muito importante fazer o quanto que você vai receber, o quanto que você precisa receber. E eu faço uma terceira ainda, que é quanto que você deveria receber? Porque eu quero que você pense agora. Na cabeça de todo mundo, a gente sonha com aposentadoria. Mas o que é aposentadoria? Pensa agora, pensa agora, quais são os sentimentos, quais são as palavras que estão referências para você quando você pensa assim, mas eu não vejo a hora da minha aposentadoria. A minha aposentadoria, quando é que vai ser a minha aposentadoria? O que está junto com essa palavra aposentadoria? Deixa eu ver se eu adivinho. Com certeza deve ter tranquilidade. Com certeza deve ter segurança. Com certeza não deve ter escassez nem privação. Com certeza deve ter liberdade de tempo. Com certeza deve ter condições de você exercitar até uma outra profissão, de repente, ou até o seu hobby. Com certeza deve ter tempo de estar com as pessoas com quem você ama. Com certeza você não quer depender de terceiros, você não quer depender de ninguém. Você quer ter saúde. Você quer bater no peito e ter aquele sentimento de dever cumprido, de satisfação, de ter conquistado coisas e realizado. Só que isso não acontece se não tiver dinheiro, se não tiver valores. Ninguém dá carona a pé. Você não dá carona a pé. Então você precisa pensar assim, quanto que eu preciso para ter isso? Ter garantia, ter segurança, tranquilidade, não ter escassez, não passar privação, ter liberdade de tempo, não depender das pessoas. Para mim ter dignidade. Quanto que eu preciso? No mínimo, você precisa ganhar igual ou próximo, aquilo que você ganhava quando você estava trabalhando. Porque é lá onde a sua vida está organizada. Simples assim. Então, vale a pena pegar a aposentadoria comum usando a conversão de tempo especial? Para isso, você tem que fazer um planejamento. Você tem que planejar. Por quê? Porque a reforma da previdência, ela tem a possibilidade de você descartar tempo. Para quê? Descartar tempo para você ter, descartar tempo para você descartar lá naquele cálculo de 100%, descartar aquelas contribuições menores para fazer a sua renda mensal inicial ser maior. Então, para isso, é preciso fazer um planejamento. Tanto que, Edilão, eu não fazia planejamento antes. Planejamento que eu digo previdenciário. E agora a gente está fazendo. A gente está fazendo planejamento previdenciário. Então, muita gente que não está na época de se aposentar ou está até para se aposentar, antes a gente faz um planejamento, que é um estudo, né? É um estudo detalhado, respondendo essas três perguntinhas. E aí, com base nisso, a gente faz a projeção. Então, muitas vezes, vou te dar um exemplo. Muitas vezes, o cara diz assim, eu pergunto para ele assim, você projeta de trabalhar até quando? Aí diz, Pedro, eu quero trabalhar até, cara, eu posso trabalhar mais cinco anos. Eu posso trabalhar mais oito anos. Eu poderia trabalhar até a idade de, cara, 60 anos. Eu poderia trabalhar ou até 58, até 55. Então, olha bem. Uma das coisas para você ter, para você garantir que a sua renda mensal seja muito próximo ao negócio da remuneração, você precisa ter uma reserva previdenciária. E o que você vai fazer na reserva previdenciária? Aí pode ser que eu encaminhe a aposentadoria, fazendo a conversão do tempo, chegando nos 35 anos, ou pegando a aposentadoria na regra do pedágio de 50%, mesmo que eu saia perdendo. Mas como aquilo lá eu vou tratar como uma reserva previdenciária, eu não vou gastar aquilo. Eu não vou incorporar aquilo no meu gasto do mês. Então, eu ganho R$2.500 na vigilância e vou ganhar mais R$1.800 de aposentadoria. Eu vou somar os dois? Não, esse aqui, esse R$1.800 vai para a minha reserva previdenciária. Que é o que essa reserva previdenciária? É a minha reserva previdenciária que vai garantir para mim eu conquistar aquela aposentadoria que está na minha mente e no meu coração. Que é aquela de você ter saúde, você ter tranquilidade, você ter paz, ter segurança, ter liberdade de tempo, não passar escassez, nem privação, não depender de terceiros, ser um cara feliz. Aí você precisa ter uma reserva previdenciária e para isso você precisa fazer um planejamento. E aí, nesse sentido, pode ser que vale a pena você fazer, não esperar pela regra de 86, mas você pegar a aposentadoria pelo pedágio de 50% ou se você tiver a condição de pegar antes, converter para 35 anos. Só que não pensar. Veja bem, tem diferença. Presta atenção. Tem diferença entre benefício e aposentadoria. Benefício é aquele que você pode encaminhar agora, que pode ser a conversão de 50%, que você vai sair perdendo um pouquinho. Pode ser pela aposentadoria de 35 anos, que você vai sair perdendo um pouquinho por causa do fator previdenciário. Só que é o seguinte, se você pensa num planejamento, aquilo se transforma numa reserva que é um pouquinho, 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 que vai virar o quê? Um montão. E esse montão lá na frente é que vai garantir um arrendimento que vai manter o seu poder aquisitivo muito próximo ao negócio da remuneração. Esse conhecimento é muito sutil. Se você tem essa percepção, você pode ir para casa agora, pode desligar a live, que já valeu a pena. Se eu conseguir despertar isso em você, esse ponto de interrogação, que beneficia uma coisa, aposentadoria outra, e o que você tem que fazer para ter a verdadeira aposentadoria, e você pode tomar decisões agora, começar a tomar decisões agora, na sua vida, no seu planejamento providenciário, aí sim, aí você virou a chave. Agora, se você trocar benefício de previdência com aposentadoria, achando que é a sua aposentadoria, aí, meu amigo, vai ser choro e ranger de dentes. Você não vai ter saúde, você não vai ter tranquilidade, não vai ter segurança, vai passar escassez, vai ter privações, e com certeza vai depender de terceiros. Ou seja, cara, vai ser muito triste. O IESP é a maior escola de cursos de especializações específicas em segurança privada do Brasil. Nossa missão é entregar ao mercado um profissional preparado, pronto para a empresa poder usar os seus serviços onde ela precisar. Com os nossos cursos, você vai potencializar o seu currículo, chamando a atenção das empresas como um profissional superior aos outros, devido aos seus conhecimentos adquiridos. Hoje, nós oferecemos vários cursos de especializações específicas em segurança privada, como o curso supervisor de segurança operacional administrativo, curso de segurança bancária, curso de segurança de shopping, segurança de hospitais, plantonista de escolta armada, curso de algemação, e muito mais. E você não precisa se preocupar em tempo, em gastar dinheiro com passagem ou alimentação. Os nossos cursos são online, e você estuda no seu computador, tablet ou celular, a hora que você puder, e no final, você recebe o seu certificado. Está esperando o quê? Clica no botão Saiba Mais, conheça todos os nossos cursos e comece a estudar agora mesmo. Instituto Edirland Soares Segurança Privada, os melhores profissionais, passam por aqui. Vem! Música